Desde o movimento estudantil, na verdade, eu sempre participei das atividades do movimento estudantil na universidade e desde que eu entrei na categoria dos professores eu também comecei a participar e eu sempre, nas ocasiões em que eu tive a oportunidade, eu sempre fiz uso da palavra em defesa da categoria e aquela foi mais uma ocasião. O que te levou a virar professora? Porque, assim, eu fiz alguns testes vocacionais quando estava no ensino médio e sempre eu tinha essa tendência a alguma atividade que fosse relacionada à comunicação, jornalismo, docência. Então, eu meio indecisa, como quase todas as adolescentes também, me inspirei em uma professora. Nada ainda foi alterado. O que foi alterado, na verdade, foi o cenário de lutas nacionalmente. Inclusive, hoje, nós realizamos aqui em Brasília uma grande marcha, uma marcha que envolveu diversos segmentos dos trabalhadores, diversas categorias, aliás, e também os estudantes, trabalhadores do campo e da cidade. Então, esse foi o que foi alterado. O cenário de luta realmente mudou. Agora, a educação em si, não. É um quadro caótico, realmente, no que se refere à questão da valorização do profissional da educação. Então, o sentimento é esse mesmo. É o sentimento de revolta, é o sentimento de indignação, é o sentimento de quem não pode mais aguentar, suportar, estar nessa situação. Então, essa bandeira do investimento do 10% do PIB já é justamente por essa questão da valorização do professor e também das melhores condições de trabalho e valorização da educação, defesa da educação pública como um todo. As pessoas te param na rua, te elogiam ou te criticam? As pessoas me param na rua. Elas te reconhecem? Reconhecem demais, assim. Às vezes eu estou numa parada esperando o ônibus, aí alguém passa no ônibus e dá tchau, dá parabéns. Essa demanda não suprida de professor, ela é uma realidade também no Brasil inteiro. Não há o compromisso por parte dos governos na realização de concursos públicos. Hoje, nós contamos com um grande contingente de professores que nós chamamos de professores precarizados, que são professores que trabalham com contratos que não oferecem qualquer tipo de direito trabalhista, ou como no caso do município de Natal, professores que nem sequer um contrato possuem e que trabalharam até o mês de junho sem receber um centavo. Pela CSP com lutas é que eu participo dessa marcha nacional, a CSP com lutas é a central sindical da qual eu faço parte, é a central sindical e popular, e que foi quem impulsionou essa marcha, que é uma marcha que unifica diversas reivindicações de diversas categorias trabalhistas e também dos estudantes. Então, a bandeira que os trabalhadores em educação, tanto a educação básica quanto a educação superior, hoje trazem para esse movimento é a bandeira dos 10% do PIB já para a educação pública. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Leandro. Queria dizer a todos os telespectadores que procurem se informar um pouco mais sobre a questão da campanha dos 10% do PIB, não dá para a gente falar tudo, procurem se informar sobre esse conjunto de metas que o governo pretende atingir, que é o PNE, e posso divulgar meu blog? Pode, por favor. É o blog da amanda.com.br, que a gente também está fazendo um esforço para sempre colocar informações lá sobre a campanha dos 10% do PIB e sobre o PNE. Ok.